Olá pessoal, tudo bem? Amigos trilheiros e aventureiros que tem acompanhado a gente que viu no canal Survival Brasil, gratidão imensa em ter vocês aqui com a gente. Tamo de volta aqui já na área, onde a gente tá montando o nosso abrigo, vai ser a quinta edição dessa semana. Eu não sei se eu vou conseguir, aqui dentro da mata, já tô dentro da mata, não dá para ver muito longe, mas quando eu estava lá atrás, na entrada lá onde tem as casas, aqui o tempo tá meio viradão para chuva. Mas aqui a parte bacana pessoal, que você tá acompanhando a gente aqui pelo canal Survival Brasil, ó, o rio ele veio com sua água até aqui ó, né, quem tinha acompanhado ó, a água chegou até para ver a nossa parte mais clara aqui ó, e agora ele recuou bastante, ó vou mostrar para vocês ó, ó a água aqui ó, já tá dando para aparecer. Semana passada é impossível passar onde eu tô passando aqui ó, já recuou bastante, daqui mais uns dias. Hoje sim estaria um dia legal para a gente descer o rio com esse bote, mas esse bote não é meu, é do proprietário aqui da da área aqui né, esse bote aqui é dele. Aí ó, aqui eu já posso chegar até mais perto da água, mostrar para vocês ó, você que tem acompanhado a gente ó, essa parte aqui semana passada tava toda inundada, ó, ali ó, aqui onde eu monto meu acampamento, de vez em quando, agora mas como a água chegou nesse nesse bote, já não dá muita coragem não. Lá em cima pessoal ó, já tenho mostrado já, há um quilômetro, um quilômetro e meio assim, aqui tem um amigo meu que tem um sítio, e aí a gente atravessa, atravessando aquela mata lá, lugar bacana também, eu tenho outro abrigo lá, só que lá eu não tenho, não montei abrigo não, lá eu só tenho a área assim, onde eu monto a minha barraca, tem a campo, é muito gostoso, lá tem muito, lá tem muito corpo, e e é bacana, já já me deparei com uns dois, dois ou três lá recentemente, e aqui pessoal ó, essa área muito bacana ó, deixa eu mostrar para vocês, semana passada, era impossível chegar até aqui, vamos ver, vamos tomar muito cuidado, aqui nessas áreas, depois da chuva, a serpente boa ficar aqui, ali ó, e é mais ou menos por aí pessoal, que já deu para vocês terem mais ou menos uma dimensão, né, de como é a área onde eu vou acampar, de como é a área, onde foi no sítio, então aqui a semana passada estava tudo inundado, então aqui já estava cobrindo a minha cabeça, porque a árvore é essa daqui, pessoal vamos voltar lá para a nossa construção do nosso abrigo, sejam sempre bem-vindo aqui comigo, até daqui a pouco, até amanhã, até o próximo vídeo, valeu! E aí